E aí, pessoal! Aqui é o Colombo, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando um rio! Lá vai o Hadouk, Hadouk, Hadouk de novo, tentando me aproximar aqui. Ah, deu o Perry quando eu tinha que agarrá-lo. Vai, pula aí, vai! Eita, mano! Olha, deu o V reverso, agora lá vai eu voltar tudo de novo. De novo? Paciência pra agarrar. Ah, é você que me agarrou! Viu, choriu aqui. Vai! Retrie! Boa! O que eu parei achando que ele ia dar farofa? Vou me aproximar aqui. Vai, vai, vai! Se joga! E lá vai o Hadouk dele. Que que é? Se eu que dá paciência. Gente, que tá difícil aqui chegar, mas deixa eu chegar pra você ver sua vida! É, tinha que dar o Shuyuk dele pra matar. Ah, Hill! Toma, meu poder! Já dá logo, o quê? Toma, meu ver, Twiggy! Tchau! Pessoal, peguei o meu segundo personagem. O En-Bison pra diferenciar um pouco. En-Bison! Que foi? Round 1. Fight! Vê a Jury. Eu tô aqui com o En-Bison pra... O En-Bison tem bastante golpes que são bons. Farofa! Farofa! Preciso fazer alguma coisa aqui. Vou dar aqui o First Scaltern. Toma aqui meu poder. De novo, Farofa! Meu, não tô conseguindo punir. Essa menina tá foda. Preciso fazer alguma coisa agora. Deixa eu te pegar pra você ver. Tô doida. Inferno! Ô, Júria! Que dançanada! O menino ainda me agarrou pro outro lado. Yogando. Pronto, não cansou não. Ah, eu vou perder! Ai, que raiva. Que ela não... Não deixou fazer nada. Meu, não vai ficar assim. Na próxima eu tenho que ganhar. Deixou com o cara errado. Zangief tá descansando. Em casa. Enquanto isso aqui tá apanhando. Ah! Chega de Farofa! Vai, vai lá. Zing com tudo aqui. Se não, essa menina tá demais. Quando é a Farofa, é a Estrela, ó. Calma! Calma! Ah, meu. Foi por baixo! Eu vou ser que eu vou te dar um jeito. Tá difícil de puni-la. Mas deixa eu pegar o jeito aqui que você vê. Eita! Ai, Ferno, para! Toma mais um pouco! Tonta! Uuuuh! Meu, tem que ir pra cima. Senão eu tô ferrada. A menina não para. Eita! Quando eu ia fazer alguma coisa, dá a Farofa. Toma aí, minha magia. Tô scout na sua cara. Um combo bonito. Chega de Estrela! Eu sou seu amigo, não! Eu sou do mal! Toma! Fica quieta! Poxa vida, não deu remete. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever no canal, comentar, deixar seu like Então até mais, tchau!